Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Eu não sei se eu vou conseguir parar de sair daqui e parar de filmar ela. Não sei. Não sei se eu vou conseguir parar de filmar ela. Não sei se eu vou conseguir parar de filmar ela. Não sei se eu vou conseguir parar de filmar ela.